Olá pessoal, esse aqui é um outro vídeo que eu estou fazendo, que é para complementar um vídeo que eu já fiz um tempo atrás que explicava como piscar o LED sem usar o delay. Faz um tempinho já que eu fiz, para quem quiser ver o vídeo, até para entender melhor esse vídeo, é bom antes ver aquele vídeo lá que está aí na descrição, o link para o outro vídeo. Como fazer um LED piscar sem usar o delay e poder piscar mais um LED ao mesmo tempo e fazer alguns efeitos. Esse vídeo agora eu vou mostrar aquela mesma função que eu fiz da outra vez, porém com uma diferença, como pode ser visto aqui. Eu adicionei um efeito de controle do brilho, um efeito de fade. Não sei se vai ficar, dá para ver direito, mas eu acho que sim, que o brilho vai aumentando e depois vai diminuindo. Ou seja, além de piscar, ele também controla o tempo que vai demorar para ele sair do apagado para o totalmente ligado. Para isso, eu estou usando as portas PWM, que são as portas de modulação por largura de pulso, que elas simulam, elas fornecem um meio analógico, um sinal analógico através de um meio digital. Então, eu estou até medindo aqui a tensão, que está aparecendo aqui, é a tensão que está aplicada no pino aqui de saída do Arduino. A gente pode ver que quando ele está no brilho máximo, ele vai estar em 4,7 volts. E que ele vai diminuindo conforme ele vai apagando o LED. Bom, então como eu disse antes, para ter aquele efeito, eu não consigo ter em todas as portas do Arduino. Eu tenho algumas portas digitais, que são portas PWM e que com elas são possíveis, que é possível fazer esse efeito de fade, de controlar o brilho. São as portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Elas estão identificadas no Arduino como um sinal de TIL do lado da porta. Isso identifica que são portas PWM. Para explicar um pouco como passar essa informação para o pino, é feito da seguinte maneira. É usada a função AnalogWrite. Ela é o equivalente ao DigitalWrite, que é aquela DigitalWrite, é aquela para ligar e desligar a saída. O AnalogWrite, ao invés de eu ter 0 ou 1 na saída, como no DigitalWrite, ele vai me dar a possibilidade de ter um valor entre 0 e 255. Ou seja, o 255 seria o equivalente ao 1, ao ligado. E o 0 seria o equivalente ao desligado. Porém, entre 0 e 255, eu tenho outros valores, que são valores inteiros, que eu posso passar também para a função. Então, me dando aí 256 possibilidades de valores, considerando 0 e 255. E com isso eu consigo aquele efeito de fade na hora de ligar e desligar o LED. No outro vídeo, quando eu expliquei como fazer para ligar e desligar o LED sem o delay, eu usei a função, que não está aqui, a função Millis. Para quem viu o vídeo, o outro vídeo já vai saber como que funciona. Que é isso aqui, eu tenho, eu digo, na função eu dizia o tempo que eu quero que fica ligado e o tempo que eu quero que fica desligado. Eu simplesmente dizia esse tempo aqui, por exemplo, aqui, mil milissegundos ligado e vamos, sei lá, mil e duzentos milissegundos desligado. Os valores não precisam ser necessariamente iguais. Então, eram esses parâmetros que tinham, tinha TimeOn e TimeOff. Eram os parâmetros lá da funçãozinha, lá no código. Que eram esses valores aqui. Nessa função, agora, para permitir que esse efeito de fade, eu alterei ela para que ela tivesse mais dois parâmetros. Do mesmo jeito aqui, eu tenho o tempo que vai ficar ligado e eu tenho o tempo que vai ficar desligado. Porém, no tempo que vai ficar ligado, por exemplo, se eu disser que eu quero que o LED fique ligado mil milissegundos, ou seja, um segundo. Desses mil milissegundos, eu quero que os cem primeiros milissegundos saia de zero e vai a duzentos e cinquenta e cinco. Que é, que seria essa altura aqui, duzentos e cinquenta e cinco. Para estar totalmente ligado. Para estar nos quatro vírgula sete volts lá, na verdade cinco volts, da saída do pino do Arduino. Isso era... Os cinco volts é o máximo. Para dar o efeito de fade, eu quero que demore cem milissegundos para ele atingir os cinco volts. Entre esse tempo aqui, ele vai variando linearmente a tensão até atingir os cinco volts. Então, é isso aqui que vai fazer o efeito de fade ao ligar. E ao desligar, se eu tenho mil milissegundos do tempo que vai ficar ligado, eu quero que os últimos, por exemplo, cento e cinquenta milissegundos, ele... Antes ele incrementou e aqui ele vai decrementar. Então, estava em cinco volts, ele vai diminuindo os últimos cento e cinquenta milissegundos. E depois que desligou, ele vai ficar novecentos milissegundos, por exemplo, desligado até voltar a ligar de novo e repetir o ciclo. Então, é isso que é a função que eu criei, que eu já vou mostrar daqui a pouco no... No vídeo aí, para saber como que é o código. E o código também vai estar disponível aí embaixo. Ele é bem simples, não tem muita dificuldade de usar ele. No código lá, eu implementei para que eu possa passar esses valores aqui e o LED me dá o efeito que eu desejo. Esses valores aqui eu posso mudar como eu quiser. Se eu quiser que fique, por exemplo, cinco segundos ligados, eu passo cinco mil aqui. Posso mudar também o tempo que ele vai brilhar, que o brilho vai ir aumentando e desligando. Pode ser cem, pode ser um segundo, pode ser menos. Eu posso ter só ao ligar um efeito de fade, ao desligar eu coloco aqui zero. Então, é... Isso aqui fica bem dinâmico para poder piscar leds. Eu posso piscar mais de um ao mesmo tempo. Eu posso piscar, por exemplo, pelas portas aqui. Seriam seis portas, que é três, a cinco, a seis, a nove, a dez e a onze. Todas ao mesmo tempo. E cada uma tem um ritmo diferente da outra, sem que uma interfira na outra. Com o delay, isso fica um pouco mais complicado. Então, aqui está o código que faz aquele efeito que vocês viram no começo do vídeo de piscar os leds com o efeito de fade on e fade off. Basicamente, é a mesma forma que foi feita no outro vídeo. Porém, agora eu mudei. Então, aqui está... Então, explicar desde o começo para entender melhor aqui o código. Eu defini os pinos três, cinco, seis e nove. Quatro pinos, eu utilizei, que são os pinos PWM. Eu defini eles como saída. E aqui dentro do loop, pode ver que eu não tenho delay aqui em nenhum momento. Ele vai ficar constantemente repetindo esse código dentro do loop. E passando as informações de quanto tempo vai ficar ligado o LED, o pino um. Na verdade, é o três, né? É dois mil milissegundos. Ou seja, vai ficar dois segundos ligado e um mil e quinhentos milissegundos desligado. Com um atraso de zero. Esse atraso eu não vou explicar agora. É o parâmetro de atraso que é aqui. Ele já está explicado no outro vídeo. Quem não viu, viu o vídeo lá que vai entender o que quer dizer se atrasa. Aqui eu tenho os outros dois parâmetros que eu criei agora. TimeFadeOn e TimeFadeOff. Esses dois parâmetros não tinham na função anterior. São esses dois parâmetros que fazem... Que eu digo quanto tempo que vai ir até ligar o LED e quanto tempo antes de apagar é para ele começar a diminuir a intensidade da luz. Então, são esses dois parâmetros aqui. E aqui dentro está a função. A função que faz isso. Aqui, na verdade, é basicamente uma regra de três aqui para eu saber se vai ligar ou desligar. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui e explicar o código. Quem quiser aqui, basta dar uma olhada aqui que vai entender melhor. Para entender a lógica dele. Mas a função é basicamente isso aqui. Basta copiar essa função aqui. Colar abaixo do loop. E dentro do loop, fazer a chamada para a função. Que é essa função aqui. Aqui está definida a função. E aqui são as chamadas para a função. Então, só resumindo. Pino que eu quero ligar. Tempo que eu quero ligar. Tempo que eu quero desligar. O atraso desses dois mil milissegundos. Eu quero que mil milissegundos ele demore. Para ligar. Para estar totalmente o brilho. A intensidade do brilho. E os últimos mil milissegundos. Eu quero que comece a desligar. Então, nesse caso aqui. Mil e mil vai dar dois mil. Vai dar o tempo total. Ele chegou no máximo e já diminui. No LED 3. Eu já tenho quatro mil milissegundos ligados. E mil e quinhentos desligados. E mesma coisa. Os primeiros mil. Ele vai ficar brilhando. Vai aumentar o brilho. Nos últimos mil milissegundos. Ele vai ir apagando. Então, aqui vai acendendo. E aqui vai apagando. E esses dois estão dentro desses quatro mil milissegundos. Esses dois aqui. Estão dentro desse. Bom, qualquer dúvida. Só perguntar. O código vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Nos comentários. Qualquer dúvida é só perguntar. Obrigado.